1 1 1 1 1 1 1 1 E essa água vai pra onde? Porque eu tenho uma ali Eu quero ir embora dessa casa Gente, olha a situação da minha casa Olha o banheiro Alagou tudo Olha gente O que que eu faço? Gente, eu dei tudo, cara Um pouquinho de suia, meu quarto Espero que o outro vai cuidar de tudo Olha pra vocês verem aqui, gente Não é brincadeira não a situação E a água tá subindo, viu? Olha aqui, ó Que dá pra você criar peixe lápia aqui, né? Que entrou foi barro mesmo, lama Um caralho de bico aqui pra cá Olha lá os vizinhos também Olha aí, prefeito Eu tive ela do caralho Minha casa toda alagada Olha como é que tá aqui a situação Serviço porco da desgraça Que vocês fazem aqui nessa avenida Olha aqui Olha onde a água tava aqui Dentro do meu estabelecimento aqui Não sei o que foi prejudicado aqui Mas todos os moradores Olha a situação que tá na minha casa aí, ó Presta atenção Olha lá a situação lá dos vizinhos lá, ó Todo mundo nasce esse acudinho como pode aí, ó Boa noite de grupo, onde é que está? Então, aqui depois que alagou tudo O prefeito mandou uma máquina aqui pra poder alimpar Mas até então nada resolvido Genilson Negão se comprometeu amanhã de nos ajudar Tá ele saindo ali na moto, né? Mas os postos tá tudo chegando Os postos nossos tudo alagados Tchau Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri